Denúncia em Jardinópolis. Cães e gatos estão morrendo no bairro São Jorge por suspeita de envenenamento. Moradores registraram pedaços de comida deixados em calçadas e até jogados dentro de casas. Há uma semana, uma protetora denunciou outra matança, desta vez no bairro São Francisco. A ação, inclusive, foi bem semelhante. Os casos agora são investigados pela Polícia Civil.